Olá, eu sou a Gi e vim trazer uma dica para os desenhistas. Extensor de lápis. Você pode usar com lápis de cor, com lápis grafite. Bom, eu estava precisando de um extensor porque os meus... estava perdendo os meus lápis que estavam ficando pequenos e não tinha um extensor. Então, eu olhei no Brasil quanto que era um extensor. E no Brasil tem valores bem diversificados. Por exemplo, no Mercado Livre tem de 15, tem 30, tem 18 e tem outros valores, não incluso o frete. Então, acabava saindo um pouco caro, né? Para comprar um extensor. Então, eu pensei... Vou dar uma olhadinha no AliExpress. E lá fui eu e olhei. Só que o AliExpress tem um detalhe. A gente tem que prestar atenção de qual vendedor a gente compra. Alguns anos atrás eu comprei de um vendedor. Acho que uns três anos atrás. E nunca veio. Nunca veio o extensor. E eu esperei, esperei, mas a gente não sabe se foi parar... Se parou lá na alfândega em Curitiba, lá no Triângulo das Bermudas. Tudo desaparece lá. Então, nunca veio. Eu sei que nunca veio. Então, agora novamente eu resolvi encomendar para ver se chegava. E dessa vez chegou o extensor de lápis. Eu comprei no dia 24 de março de 2017. E chegou no dia 10 de 6 de 2017. Eu não anotei quanto eu paguei em dólares. Mas em reais eu paguei 5,98 reais. E veio dois extensores. Dois. Aqui no Brasil um só. 15, 18, 30 e outros valores mais exorbitantes. Um só, fora o frete. Eu paguei dois por 5,98 reais. 6 reais. Eu paguei esses dois extensores e aparentemente são de boa qualidade. Aqui, esse lado é para o lápis. Como um lápis... Eu trouxe aqui um lápis de cor um pouco maior porque eu estou sem lápis pequeno. Aqui, ó. A gente coloca o lápis e coloca para baixo esse anelzinho aqui e ele fica fixo, ó. Aí, claro, né? Que ninguém vai usar o extensor dessa forma. Mas quando o lápis estiver pequeno... E eu percebi que com esse lápis da Faber-Castell, esse... Se não me engano, esse estavado que fala, ele fica, ó, perfeitinho. Agora, com o lápis comum, que não tem essas bolinhas aqui, ele fica um pouquinho frouxo desse lado, ó. Ele ainda dá uma soltadinha. Mas para esses lápis aqui são perfeitos. Bom, tem gambiarra de brasileiro. Você pode colocar um pedacinho de fita aqui em volta e colocar no extensor e está tranquilo. E esse outro lado é um lado maior. Aí é para outro tipo... Um lápis maior ou um giz, alguma coisa. Eu não sei dizer exatamente. Mas a minha dica vai para você comprar deste... No AliExpress. Mas tome cuidado com o vendedor. Eu vou ver se eu acho o vendedor que eu comprei. Se eu achar, eu coloco na descrição do vídeo, ali na caixinha, no box. E aí, se vocês quiserem, vocês podem comprar. Valeu muito a pena. Claro, tive que esperar uns três meses, né? Mas, mesmo assim, valeu muito a pena porque veio dois e eles são muito úteis para quem desenha. Fica a dica e é isso aí. Quem gostou, dá um curtiu, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!